Passa fora Oh, não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Oh, não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim, nas e na tarde Levo gado pra beber O pensamento tempre você Qual o motivo ou a razão Da sua traição Não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está Fica sem saber Fala o seguinte Toque na pegada do vaqueiro Do mesmo jeito lá, vai Oh, não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Oh, não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim, nas e na tarde Levo gado pra beber O sentimento tempre em você Eu mesmo descobri qual o motivo ou a razão Eu fui alvo da sua traição Oh, não adianta querer amar sem ser amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Oh, não adianta querer amar sem ser amar Galera do posto do Mar Azul Vamos chorar Um abraço pro meu parceiro Bruno Adolto Alô, meu dentista vai preferindo Vamos! Vamos, irmão! Dimitri, Mourinho e o Tutu, o CD tá tudo pegado